o senhor está fazendo o que aí meu senhor? você não está vendo que eu estou serrando não e agora eu vou recortar essa porra e agora eu corto essa porra e vai cortar eu ah não fecha não para cortar eu só estou perguntando o que você está fazendo aí o senhor perguntou você quer mais o que?